Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Para louvar e agradecer, redizer e adorar, estamos aqui Senhor, ao Seu dispor. Para louvar e agradecer, redizer e adorar, Te aclamar, Deus trino de amor. Para louvar e agradecer, redizer e adorar, estamos aqui Senhor, ao Seu dispor. Para louvar e agradecer, redizer e adorar, Te aclamar, Deus trino de amor. Louvado seja meu Senhor Louvado seja meu Senhor Obrigado Senhor Porque és meu amigo Porque sempre comigo Tu estás a falar No perfume das flores, na harmonia das flores, e no mar que murmura, o Teu nome a rezar. Escondido tu estás Escondido tu estás No verde das florestas Nas aves em festa No sol a brilhar Na sombra Na sombra que abriga Na brisa amiga Na fonte que corre Peixeira 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 canta Te agradeço ainda Porque é Porque na alegria Porque na alegria E na dor de cada dia Posso Te encontrar Quando a dor Quando a dor me consome Quando a dor me consome Murmuro o Teu nome E mesmo sofrendo Eu posso cantar Escondido tu Escondido tu estás No verde das florestas Nas aves em festa No sol a brilhar A brilhar Na sombra que abriga Na brisa amiga Na fonte que corre Ligeira Ligeira Canta Tchê 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 Escondido tu estás No verde das florestas Nas aves em festa No sol a brilhar A brilhar A brilhar Na sombra que abriga Na brisa amiga Na fonte que corre Ligeira Canta Tchê 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 A CIDADE NO BRASIL